Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, como vocês já viram pelo título e como nós falámos na quarta-feira, quer dizer, não falámos, eu é que vos disse, já vocês ouviram. Aqui estamos para mais um vlog, Benfica-Rio Ave. Vamos a isto, Benfica-Rio Ave, depois de uma vitória por 4-0 e do Porto ter empatado com o Marítimo. Cá estamos nós mais uma vez. Agora tens que ir sempre, tipo, aqui, para depois virás à direita. Desta vez eu não estou com o meu pai, o meu pai está-se a balar a esta jornada, porque não está em Lisboa, eu falei, tipo, para a minha mãe, já. Mas eu trouxe um amigo meu, apresente-vos, Guilherme Soares. Minas, já sabem, como podem ver, aproveitem esta imagem. Um contor concentradíssimo, com o manto sagrado vestido. Mas, ai, malta, já estes assinámos, apesar de termos demorado mais meia hora do que o suposto, porque estes já xingaram no caminho. Mas, ai, malta, para o agnóstico, é uma alta muito confiante. Não, não fica aqui. Então vou mandar um 3-0. 3-0, eu disse 3-0, ficou 4 para o Portimonense, por isso vai ser igual. Ou seja, eu estou a dizer 3-0, por isso vai ficar 4, mais um gol de Vinícius, ou 2? 2. E tu, meu puto? 5-1. Quem é que marca? Então marca o Tiquinho. 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 Marca... Tiquinho. Maréga? Maréga não, Maréga não. Maréga não. Maréga não? Maréga está no Sporting, mas não está a achar. Ah, ok. Ah, pois é, Maréga está no Sporting. Tiquinho Soares, sim. Marca o soldado português, o Fábio Martins. Ok, Fábio Martins. Prontos, marca os dois airtricks, vai ficar para dar os 5, hein? Ya, então pronto. Airtricks de Fábio Martins e airtricks de Tiquinho e dá 5-1. Então do Rio Ave, marca o... RVT? Pode ser. Tá bem. Então, ya, 5-1. O que você acha 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 que Obrigado. 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 Caralho. É sério. Não pode, não pode. Obrigado. 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 É que está a brincar com isso. 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 O que é isso? É sempre o mesmo, é sempre o mesmo. É um grande abuí, é um herói tu, é um herói. É uma barcarada, deixa eu seguir. É uma barcarada. É um herói, é um herói, é um herói. É um herói, é um herói. É um herói. Vai o cara! Vamos! Apoio! O que é que você não está agora? O que é que você não está agora? Espera aí a história! Apoio! 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 Aplausos Boa, Tim Opa Nossa, nossa Boa, Gabriel Anda Boa Aplausos 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 Acho que está sendo muito jogo Estava à espera que o Maréga fosse a marcar Mas acho que está Um bom gol do Maréga Aplausos Aplausos Se continuarmos assim ganhamos ganhos Ok, já marcámos 3 Sim Aplausos Aplausos Marcámos 3 Também aposto nisso Carrega do fio O Maréga também Aplausos É gol É gol É gol Aplausos Caralho Onde tem aí que o Marca? Aplausos 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 Música Aplausos Arasdun, arasdun, arasdun Arrasdun Bora, tá bom, cara Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem vindo connosco e tudo a partilhar o canal do Nuno. Podem não partilhar este, tens que partilhar o dia 7, malta. Dia 7. Eu já falei com vocês no final do último vlog, dia 7 está a chegar. Picaram-me, dia 7 é já o próximo vídeo. O próximo vídeo, malta, vai ser do... Espero que tenham gostado e olhem. Obrigado.